Eeeeh, aaaah, gente, é o bicho É agora que o bicho vai pegar E aí o DJWB oficial tá foda mesmo Ai, te juro, manda por toda zarada, né, babi É isso aqui, ligado Quem sente, onde tá cabala boladão Parada de lucas ligar o geral Se tenta, tu entra no mental Tá ligado, né? Na cidade alta, cinco boca Os criadavos da louca De melatão, de pé no chão Se tenta, tu ganha rajadão Porra, é o bonde do Dino, porra, é o bonde Arão Se tu tentar nas cinco bocas, vai ganhar só rajadão Demora, aí, o aluno é todo escrita, tá ligado? De ponta a ponta, demora melhor BG, demora menor sombrão Estúdio, tamo junto, tem paizão, de ponta a ponta eu escreio, hein? Gente! Vai na alta, é varusa cá, vira a bunda da penha Que se o Arão der o toque, a gente atravessa Já até mandou desentocar, a trinta e mandou chamar que é todo mundo Só os cria dentro da favela Os alemão perdeu a linha, tão cheio de fofoquinha Dizendo que vai brotar, nunca vem nascer com boca Nó tá pesadão todo dia, sem pose não tem gracinha Nó vive e deixa viver, não temos miserinha Porque tu sabe como é, tá lá levar a mulher As crianças e os moradores tão felizes a peça Tá do jeito que o mano quer, quem é contra mete o pé Pois se ficar incubado é trinta e um na reta Nós quebra a porra toda, que se foda Pra encostar no ar ou a bala vai comer O Dino tá de boa, ri na toa E se brotar nas cinco a bala vai comer DGWD Oficial Botando pra fudir as pernas E aí DGWD Oficial, tá foda ali Segura o mundo com todas as arábias né E é que eu separei meu meia dois pra ir na nova hoje Quem mandou foi o mano criou o TH E o chocou falou pro mano Bill que é bala no pose E aí DGWD Oficial, tá foda ali Então vem, então vem, muita bala no trem E aí DGWD Oficial, tá foda ali E aí DGWD Oficial, tá foda ali E o TH, tropa do mano e pesca Bill E o TH, demora a rimar correiro, bota a bala pra voar Oi tamo junto escolhido, o Titi tá de AK Tamo junto a IPL, muita bala na NH Tamo junto a IPL, muita bala na NH Esse aí é o DJ WD oficial, o moleque é zica na arte da putaria De goiote de mochila pesada, você nem tenta Se os alemão correu e saiu voado pra penha Sua cã é barulhento, com meadas para tudo E aqui na redondeza, peixe eu domino tudo Tá pesadão, os cria só G3 de goiabada Estruturou vigário e terceiro a alta Sudocata ciente que aqui a bala voa Tomou a pica pau e terceiro a cinco boca Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peidando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peidando pro pe... Colete de mochila pesadão, você nem tenta Se os alemão correu e saiu voado na penha Sua cã é barulhento, com meadas para tudo Aqui na redondeza, peixe eu domino tudo Tá pesadão, os cria só G3 de goiabada Estruturou vigário e terceiro a alta Sudocata ciente que aqui a bala voa Tomou a pica pau e terceiro a cinco boca Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peidando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peidando pro peixão Muitos estão pensando que ele tá afastado O maru tá no pique de que a mistura lembrado Mas o que tá de frente, dentro da dente de exaltão G3 acabou no plano, o cria á de amizade Chocolatialmente guerra, pretinho é parafão Em LK trovão, pescador é seguição Se ter da vida nova, tu vai ficar fudido D.S. tá pesado, tamo cuvar o bico Se ter da vida nova, tu vai ficar fudido D.L. tá de AK, tá junto com o escolhido Vai te passar da principal, vai tomar-lhe um rachadão Vai tomar-lhe um rachadão Trangote 65 cantando na direção Trangote 65 cantando na direção Traficantes comemoram a chegada de armamentos No Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro Nesse vídeo postado numa rede social O grupo exibe as armas Filmar bem detalhado pra vocês verem Além de fuzis e metralhadoras Os traficantes mostram uma garrafa de uísque Garrafinha de gold pra comemorar a chegada Eles também debocham de uma facção rival De acordo com a polícia As imagens foram feitas na comunidade do Pinheime Pode ter guerra na Síria, mas no Rio é normal Mandar os alemão vir dentro da vila principal O arrego dos polícia tá ligado e é muita bala Se tem a 4x4, antiaérea é rajada Tem mais de 10 vagabundo com a K de goiabada De colete, cinturão, mochila Curva na granada Dia a dia é assim As conta prestando certo Tudo anda no normal Pra poder fazer o correto E na mídia essa gente Sempre na capa do jornal Falando que no Pinheiro Fabrica de parafau Aqui já virou QG Só soldado hierarquia Já abertou muito gatilho Já suou muita camisa Aqui é pé do mano Então bota a cara pra ver Vai cuspir de 3 em 3 Mostra que é o TCP Seus otário vacilão Pode ir se acostumando Já chegou a carga nova Só com bala de titânio A novinha fica doida Quando vê o bonde passar Taca a Glock de rajada Camuflado toca Dentro do Rio de Janeiro Bond igual nunca se viu Porque aqui na maré É a tropa do mano Bill Porque aqui na maré É a tropa do mano Bill É a tropa do mano Bill Hoje tem guerra na Síria Mas no Rio é normal Manda os alemão Vem, entra pela principal O arrego dos polícia Tá ligado e é muita bala Se tem a 4x4 Antiaérea é a jada Tem mais de 10 vagabundo Com a K de goiabada De colete, cinturão, mochila O vara, granada Dia a dia é assim As conta prestando certo Tudo anda no normal Pra poder fazer o correto Gente É o Cri, o Chocó, o Tiaco é de verdade O Tiaco é de verdade A tropa do Mano César que tá com os fuzil online A tropa lá da Baixa que tá com os fuzil online A tropa do Tibau que tá com os fuzil online A tropa do Pinheiro que tá com os fuzil online A tropa da B.J que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate O Bihinho tratou, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate Guardão dos Cri e o Babau, que tá com os fuzil online O Bijo e o Pai, que tá com os fuzil online Vai, vai, freio, trator, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate Cobertura do PL, que tá com os fuzil online Cobertura do Escolhido, que tá com os fuzil online Cobertura do Maconheiro, que tá com os fuzil online Que tá com os fuzil online O 50 tá na pista, se parafar online, 50 tá na pista, se parafar online, 50 tá na pista, se parafar online. A necessidade de botar a polícia aqui dentro não estão querendo usar obra de abescópio para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Tem que dizer que se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras? A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar, porque se sair nóis vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Se tu brotar te acerto, alemão fica esperto, os cria tarde de noite no plantão. E tu já tem ciência, e aqui é experiência, dá todas as entradas na minha visão. Eu te avisei, que tu entrou na selva sem ser convidado, e tu apliquei, primeira barricada já saiu voado, nem tirei. Eu te avisei, que tu entrou na selva sem ser convidado, e tu apliquei, primeira barricada já saiu voado, nem tirei. Tenho a calunetado, com pente adaptado, também gosto quando cantar meu G3zão. Bota a cara na pista, não aceitamos turista, o morro tá fechado pra visitação. Eu já avisei, é mais de cinco bicos em todas as bocas. Eu palmiei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. Eu já avisei, é mais de cinco bicos em todas as bocas. Eu palmiei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. Eu já avisei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. Eu já avisei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. Eu já avisei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. com a luneta no fal, chance de errar que vai vir rir rir da praia. Eu já aviseia, já avisei, com a luneta no fal, chance de errar é pouca, valeu taquei. Mas eu já avisei, com a luneta, pessoas pleina, 보 evidente, pois pola ansiedade, porra, ils pode ser cau. Mel. Pest jos, preen. net. Net. Tete, tete, é de atenção Dá de volta, dá de volta no Ac Dá de volta, dá de volta no AC 70 a 75 Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Fala aí, fala aqui pra frente, tá perdendo fogo Mano Cria Usando Piel! Mano Cria Broto! Tem uma queda para ir para Moving Q Tem uma queda para ir balançar A killar da droga Banho de Matoji Bonari Banho de Matosde Bonari Se não, não faremos Botas Todo E não moraremos Conta, conta, conta Conta, conta, conta Conta, conta, conta Conta escola pro outro Rá com tão mó delícia Rá com tão mó delícia E de dia é cor A noite é o merdão E de dia é cor A noite é o merdão É de lícita, é de lícita É de lícita é de lícita Vai deslizando o curso na mão, mães da bloca e preparado, faz quantinho caveirão Pesado onde é a cara Sabe por que a tropa é caçador de cor vermelho, ai que saudade dos irmãos que se foi bom de dedo Escrevi essa que bateu insônia, saudade dos cria que se foi lá na Babilônia Bom de camiseta, eu na tampa, o tiroteio da Coreia e da missão guerreiro Vamos brotar, deixar tudo terceiro, São Carlos, Três Fortes, Conexão lá com o Pinheiro Eu só quero avisar, vamo tomar o P.U. Estrema é C.A. 9, a divisa e vai, pra puta que pariu Temos vários fuzis, R.10 para a foca cromado Eu só quero avisar, vamo tomar o P.U. Aleman manda do P.A. G.A. Vigui Vai, pra puta que pariu, temos vários fuzis, R.10 para a foca cromado Eu só quero avisar, vamo tomar o P.U. Estrema é C.A. 9, a divisa e vai, pra puta que pariu Temos vários fuzis, R.10 para a foca cromado Pesadão de AK Abaixa dos sapateiros, tá presente Aldo Timão, tá presente Vila de João, Vila do Pinheiro, Fogo Cruzado Muitoimito americano tá presente Camar Bomb, assassina Lucas Acaría amarelinha E a terceira troman, levanta a mão e faz o 3 T.A. 3, 3, 3 Levanta a mão e faz o 3 3, 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 2, 3, 3, 3, 00 weniger, enfim, hein, hein, nine,��richo Três, 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 Que saudade Dezenove Dezenove Tem um mande a mão pro alto Quem não gosta Quem não gosta Quem não gosta Quem não gosta De a de De a te Tem um mande a mão pro alto Quem não gosta De a de Mano, mano, cadê o papo? O que vai ser? Se os velhos vêm hoje de novo a bala vai comer Mano, mano, cadê o papo? O que vai ser? Se os velhos vêm hoje de novo a bala vai comer Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Bota aquela pra morrer Não é brincadeira, se machucar Bota a cara de safado Bota a cara de safado Bota a cara de safado O povo do TCP Bebê mandou comunicar Pra gente fazer uma festa pra poder comemorar Que morreu Arly safado O senhor já tá de ar O povo do TCP Bebê mandou comunicar O safado do Arly Coisa puta de pariu O safado do morto O safado do molinho E aquele viadulinho O PL de fuzil Para a dor na esquina Tá de santo Tá de santo Tá de santo Tá de santo Depois o H do PL Vai cuspe 75 É a pré-bola na piranha Tá de uma safado Tá de santo Tá de santo Tá de santo Vais? Ela preocupa Não tá de santo Pois é Tá de santo E o 술 Tá de santo Da fucha E o voce da Como na Nova Cu, o motoboy correu Chupapu já foi dado, e tem fuzil a tensa Complexo da maré, tropa do Mano Cesar Só tem fuzil novinho, muita groquinha de rajada PJ tá no piero, os cria tá na base É os caz, é os caz, a caz, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano Cesar vai cortar o motoboy É os caz, é os caz, a caz, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano Cesar vai cortar o motoboy É os caz, é os caz, a caz, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano Cesar vai cortar o motoboy É os caz, é os caz, a caz, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano Cesar vai cortar o motoboy Que mancada foi essa que pergunta deu na favela? Foi o que? Foi o golpe de estado Quis trazer os adelaide pra invadir a favela Pregunta é? Tenta que brotar, tinta de água A p de G3, se você brotar Aqui no DT Com G3 você vai ter Tenta que brotar, você vai ganhar A casa de AK Tenta que brotar, aqui no DT Pequê puta vai, é o LG É o LG Geral pesado, pequê puta vai morrer É o recalcado, só que já você vai ver Vai se atrasar, se tem prazo do DT O DT, o DT vai Que mancada foi essa que pergunta deu na favela? O golpe de estado, só que eu pego no jarelo Vai invadir a favela Vai invadir a favela Pregunta é? Reunião, a ilha toda tremeu Foi Fernandinho e Gil, de novo fortaleceu Reunindo os cria, deixando o geral diante Dá um rico pra cada um, só braço que é semente Mas Fernandinho, tem papo pro Mano Gil Vamos atravessar agora e deixar a marde sem fuzil Os cria que ouviu, vai no bonde do traçante Puta que pariu, tem D vai tomar o barbante Fudeu o caralho, a bala vai comer É Fernandinho e Gil, que tá no morro do Dendê Fudeu o caralho, a bala vai comer É Fernandinho e Gil, que tá no morro do Dendê Alô MC Pé, em memória todo banho da LG Por favor, meu mano Alô Mano Spice, divulga DJ Só que é terceiro puro, que festa na firma É TGP, maré Reunião, a ilha toda tremeu Foi Fernandinho e Gil de novo fortaleceu Reuni dos cria, deixando o geral diante Dá um rico pra cada um, só braço que é semente Mas Fernandinho, tem papo pro Mano Gil Vamos atravessar agora e deixar a marde sem fuzil Os cria que ouviu, vai no bonde do traçante Puta que pariu, tem D vai tomar o barbante Os acordei com a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Toca ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Os até bateu o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vá parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta, irmão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar Atenção redobrada no lugar Se alguém reagir, tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos dar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos dar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos dar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos dar salto na pista Os acordei como a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Toca ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Os até bateu joelho no chão Se der certo nós fica de patrão Se der ruim nós vá parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar Atenção redobrada no lugar Se alguém reagir tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pico Porque nosso bonde não vai dar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde não vai dar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pico Porque nosso bonde não vai dar salto na pista E o Pinheiro é o quartel Mano que é o general Comando vim botar A cara sabe que passa mal Garrapato é da antiga Muxou muito alemão Tu respeita o mano Asga a nossa constelação Se for papo de inimigo Isso não intimida O TH tá vaqueando O pescador tá na pista Mas o Pinheiro é o talibã Pesado pra caralho Pele Estremece a nova E o papo tá do lado Porque no império do mano R.N. que luta E se é papo de carro Dá o toque no Pinheiro é o Iraque E a tropa dos talibã Que rapa gente É festa de noite Até de manhã Pinheiro é o Iraque E a tropa dos talibã Que rapa gente É festa de noite Canta aí Pinheiro é o Iraque A tropa dos talibã Que rapa gente É festa Caralho bagulho louco Pinheiro é o Iraque A tropa do Staribã, que é rapa gente, é festa de noite até de manhã Crime com a putaria, é a mistura perfeita dos amigos do complexo da maré Crime com a putaria, é o nosso dilema, se não é brota de AK, logo rouba a cena A tropa do mano cria, o mano deixa forte, duas glock no bote, fadado de lacote Nós toca de mulher, igual toca de Armani, nós investe fuzil, ouro e diamante O baile do Pinheiro, acorda a maré, Red Bull e o uísque, lotadão de mulher O baile do Pinheiro, acorda a maré, Red Bull e o uísque, lotadão de mulher O que a patrocina, deixa a gente à vontade, pesado com a piranha, unido sem falsidade Na guerra nós é pica, com ela mais ainda, o bonde do Pinheiro faz coleção de novinha O que a patrocina, deixa a gente à vontade, pesadão com a piranha, unido sem falsidade Na guerra nós é pica, com ela mais ainda, o tu Esse aí é o DJ WD oficial, o moleque é zica na arte da putaria